Saudar aqui todos os trabalhadores e trabalhadoras do país. No dia de hoje, eu fui verificar o saldo do Vale Alimentação e a empresa realizou mais um ataque à nossa categoria, não depositando o valor devido, conforme liminares pedidos aí nacionalmente. Os trabalhadores têm que se manter mobilizados, porque nós não podemos descartar a possibilidade de fazer uma greve nacional diante dos vários descumprimentos que a direção da ECT vem fazendo a todos os trabalhadores do país. Nós vamos tomar as nossas medidas hoje cabíveis para o caso até o final da tarde. Vamos trazer todas as informações dos trabalhadores e se a empresa não depositar o ticket, nós temos que chamar toda a categoria para tomar as nossas posições políticas diante desse ataque. Não podemos aceitar que a direção da ECT faça dos trabalhadores grevistas uma perseguição sem trégua a todos aqueles que participaram legitimamente de um movimento em defesa dos direitos e dos empregos. Saudações a todos e um bom dia!